Olá meninos e meninas, meus pupilos ou pupilas, estou aqui para dizer-vos que na quarta-feira vai ser inaugurado um programa que se chama Andi Media Kids, que é para vocês, feito por nós e para vocês, que é um programa onde temos jogos, danças, músicas e muitos desenhos animados. Não perca, na quarta-feira estarei convosco. Veja este e outros vídeos do casting 2014 em www.quintangland.com www.quintangland.com